Eu era um louco, em 2020 eu já era um gênio, em 2019 tudo que eu colocava a mão dava certo, em 2019 tudo que eu colocava a mão dava errado, em 2020 tudo que eu colocava a mão dava certo. Tem até aquela frase, o que difere o louco de um gênio é o resultado. Em 2019 o Fábio, não vai, pá, e aí não dava certo. Em 2020 quando as coisas começaram a acontecer, aí eu falei, Fábio, cuidado. Mas as loucuras são os aprendizados. E aí galera, gostaram do corte? Então compere aí a nossa entrevista completa.